Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo criminal. Eu sei que muitos de vocês que já acompanham o canal estão meio confusos, pois esse caso já foi feito aqui. Na verdade, foi o meu primeiro caso. E como ele não estava com uma qualidade muito boa, e eu também não tinha muita afinidade com a câmera, eu decidi refazê-lo. E pra você que está chegando aqui agora no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, porque muita gente não está recebendo as notificações de meus vídeos. E me segue lá no Instagram também, pois eu aviso por lá que tem vídeo novo aqui no canal. Então se você não receber a notificação do YouTube aqui, lá pelo menos vocês vão ser avisados. E pra quem não me conhece, meu nome é Júlio Chagas, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso Ilaly Bennett. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Ilaly Bennett nasceu em 12 de abril de 2002, na cidade de Nilna, no estado da Geórgia. Ela morava na cidade de Abilene, no Texas, junto com a sua mãe, Charity LeBennett, e seu meio-irmão mais velho, Paris LeBennett. Ilaly era uma garotinha extrovertida, brincalhona e gostava muito de desenhar. Já seu irmão era tímido, quieto e extremamente inteligente, cujo seu QI era de 141, um número muito elevado, ainda mais para uma criança. A mãe deles, Charity, teve uma vida muito conturbada. Em 1980, quando ela tinha apenas 6 anos, viu seu pai ser morto por sua mãe. A mãe de Charity foi acusada e presa, mas ela não chegou a ser condenada. Mesmo com todas as provas que a polícia tinha, que incluía o testemunho de Charity, ela acabou sendo absolvida. Os anos seguintes foram ainda mais difíceis para Charity. Mesmo ela sendo boa aluna e atleta na escola, ela desenvolveu problemas psicológicos e acabou se viciando em drogas. Por conta desse problema com drogas, o relacionamento de Charity com sua mãe foi ficando cada vez pior e a mãe dela já não a suportava mais. Então, quando ela tinha 17 anos, a sua mãe a expulsou de casa, deu-lhe 100 dólares e disse para ela que ela poderia usar esse dinheiro para procurar ajuda ou então ter uma overdose para morrer logo de uma vez. Charity gastou metade desse dinheiro em drogas e a outra metade em gasolina para que ela pudesse chegar até uma casa de recuperação no estado do Tennessee. Ela conseguiu ficar sem usar drogas por mais de um ano. Foi então que ela decidiu se matricular na universidade para ter um futuro melhor. Porém, a cada dia que passava, ela se sentia mais vazia e infeliz. E com isso, ela sentia muita falta das drogas. Charity então decidiu tomar uma decisão. Que se caso, em três meses, as coisas não melhorassem, ela cometeria suicídio por overdose. Faltando cerca de um mês para o seu prazo acabar, ela descobre que está grávida. A gravidez mudou tudo para Charity. Segundo ela, isso deu uma nova razão para ela continuar vivendo. Em 10 de outubro de 1993, nasce Paris. Charity estava muito feliz. Dizia que nunca amou alguém tão intensamente quanto amava seu filho e que ele havia salvado a sua vida. Nos anos seguintes, Charity ficou longe das drogas. Ela morou um tempo no estado do Alabama onde acabou conhecendo Jonathan Smith. Eles tiveram um relacionamento que durou cerca de três anos. Desse relacionamento, nasceu Hillary Bennett em 2002. Em 2005, Charity se separou de Jonathan e ela foi morar em Dallas, no Texas, para ficar mais próxima de sua mãe, que estava muito doente. Foi um período muito conturbado para ela e para sua família. Ela tinha que cuidar da mãe, dos filhos e ainda trabalhar à noite para poder sustentá-los. Por conta da pressão, Charity teve uma recaída e voltou a usar drogas. Paris tinha 11 anos e a sua irmãzinha Illa, dois na época. Essa recaída de Charity perturbou muito Paris. Durou cerca de seis meses e nesse período, ele teve que cuidar sozinho de sua irmã, pois a sua mãe ou estava ausente ou muito alterada. A partir desse ponto, as coisas só foram piorando. Charity voltou para o Alabama. Ela tentou reatar o relacionamento com o pai de Illa, porém, não deu certo. Pouco tempo depois, ela foi morar no rancho de sua mãe, em Seymour, no Texas. Segundo ela, foi uma péssima decisão. O mau relacionamento com a sua mãe, somado à sua luta para se recuperar do vício e o comportamento estranho de seu filho, Paris, fizeram de tudo um grande inferno. Um certo dia no rancho, Paris brincava com a sua mãe e outra garotinha, quando ele acabou quebrando um brinquedo no qual elas brincavam. Illa, então começou a chorar e Charity repreendeu Paris, o colocando de castigo. Alguns minutos depois, uma das moças que trabalhavam no rancho acabou gritando para Charity, avisando que Paris havia pego uma faca e se trancado na dispensa. Quando Charity e sua mãe conseguiram abrir a porta, Paris estava com a faca apontando para as duas e extremamente agitado. A avó de Paris conseguiu segurar a faca e Charity o abraçou. Segundo Charity, esse foi o primeiro comportamento violento de Paris e a assustou muito. Após esse acontecido, Charity decide internar Paris em um hospital psiquiátrico. No tempo em que ficou lá, uma semana, ele foi avaliado pelos médicos e ele estava com tanta raiva de sua mãe que ele não quis conversar com ela. Porém, Charity não acreditava que o filho não queria falar com ela. Ela achava que eram os médicos que estavam fazendo pouco caso dele e não queriam deixar ela ver o filho. Por conta disso, ela decide tirar o seu filho do hospital. Ela recebe os papéis da avaliação, mas ela não se importa em ler, pois acreditava que os médicos não haviam feito o seu trabalho direito. A família se muda novamente, dessa vez, para a cidade de Abilene, no Texas. Tudo estava indo bem, apesar das dificuldades. Charity havia se livrado do vício e estava trabalhando em dois empregos para poder sustentar os seus filhos. Em 4 de fevereiro de 2007, Charity precisava fazer um extra em um dos seus trabalhos noturnos. Ela chamou uma babá para ficar com as crianças. Antes de ir, sua filha Ila pediu vários abraços e beijos. Segundo Charity, a sua filha era uma criança muito tranquila e não costumava fazer birras quando ela saía para trabalhar. Mas naquela noite, ela estava muito mais apegada à mãe do que o normal. Charity, antes de sair, também deu um abraço e um beijo em Paris. Disse para ele que ele sabia o quanto ela o amava, que eles passaram por coisas piores que isso e que iriam superar tudo juntos. O garoto não esboçou reação alguma e Charity saiu para trabalhar. Por volta das 22 horas daquela mesma noite, Paris convenceu a babá que ela poderia ir para casa e que ele cuidaria de sua irmã até que sua mãe chegasse. A babá, de início, relutou um pouco, mas como Paris tinha um QI muito alto, ele conseguiu convencer ela de uma maneira muito fácil. Assim, ela acabou deixando a casa. Quando a babá saiu, Paris foi até a cozinha e pegou uma faca. Em seguida, ele entrou no quarto de Hila, que já estava dormindo, a observou por um tempo e depois a acordou com socos e chutes. Com Hila acordada, Paris começou a abusar dela. Em meio aos abusos, ele a espancava e a sufocava. Ficou fazendo isso por mais ou menos 30 minutos. Depois, Paris pegou a faca e começou a golpear a sua irmã. Ele a esfaqueou 17 vezes no peito e, segundo ele, foram golpes lentos, pois ele queria que sua irmã sofresse. Após ter matado a irmã, Paris liga para um amigo. Ele diz que machucou Hila e conversa com esse amigo por cerca de 5 minutos antes de ligar para a polícia. Ao telefone, Paris diz aos policiais que estava tendo alucinações e que viu sua irmãzinha se transformar em um demônio em chamas na frente dele, rindo loucamente e, por isso, a atacou. Os policiais, então, achando que Hila ainda estava viva, passa as instruções de como prestar os primeiros socorros até a chegada da ambulância. Porém, Hila já estava morta e Paris fingiu ao telefone que estava tentando salvá-la. No relatório da autópsia de Hila, foi apontado perfurações profundas na região do peito e vários cortes nos dedos, pulsos e antebraços, indicando que ela havia lutado por sua vida. Pouco depois da meia-noite, Charity estava ajudando a fechar o local onde trabalhava. Foi quando os policiais chegaram e disseram para ela que a sua filha havia sido ferida. Ela, então, perguntou para qual hospital eles haviam a levado, mas eles disseram que ela estava em casa. Ela ficou confusa, pois se sua filha estava ferida, por que os policiais não a levaram para o hospital? Ela, então, questionou os policiais sobre isso. Foi quando um deles disse, Charity desmaia na hora. Os policiais a socorrem e a levam para um hospital. Quando acorda, a primeira coisa que pergunta é onde está seu filho Paris e se ele está bem. Os policiais, então, dizem para ela que ele está bem e que está sob custódia. Charity, mais confusa ainda, questiona os policiais de como assim ele está sob custódia. É quando os policiais dizem que foi Paris que matou sua filha, Ila. Segundo Charity, nada mais fazia sentido. Ela diz que se sentia arrasada e despedaçada. Ela conta que chegou a pensar em suicídio, mas ela ainda tinha o seu filho Paris e que mesmo depois do que ele fez, ela ainda o amava. No dia seguinte, após o assassinato, Charity foi ver o filho. Ela disse que estava acabada e que não conseguia se acalmar. Mas quando os policiais a levaram até Paris, ela disse que sentiu um alívio e uma enorme felicidade ao ver o seu filho. Ao entrar na sala onde Paris estava, ela o abraçou com toda a sua força e começou a chorar. Ela conta que precisava sentir que ele realmente estava lá e que estava tudo bem com ele. Mas então, ela começou a perceber que ele não estava retribuindo. Ele não a abraçava de volta e também não esboçava reação alguma. Charity, então, dá um passo para trás e encara Paris. Ela disse que não viu nada nele, que não havia nada nos seus olhos. Era como se fosse um corpo sem alma. Os dois, então, se sentem em uma mesa e logo em seguida, Paris pergunta para sua mãe. E agora, o que você vai fazer? Charity fica confusa e pergunta para Paris o que ele queria dizer. Paris, então, responde. Você sempre dizia que se alguém machucasse qualquer um dos seus filhos, você seria capaz de matar essa pessoa. Então, eu quero saber o que você vai fazer agora. Charity percebe que Paris não estava perguntando com ar de medo, mas sim a desafiando. Foi a primeira vez que ela viu Paris assim, com um olhar sinistro de um assassino frio. Ela sabia que ele estava com raiva, mas aquilo não era só raiva, era algo muito pior. Ela diz que realmente tentou acreditar na versão de Paris, sobre ele ter tido alucinações e por isso acabou matando a sua irmã. Ela queria acreditar que ele realmente estava doente e que poderia ser ajudado. Ela diz também que prometeu para ele a mesma coisa que havia prometido quando ele nasceu, que iria amá-lo incondicionalmente, não importasse o que acontecesse. Ela disse tudo isso para ele, mas Paris apenas a olhou nos olhos e começou a rir. Era uma risada maldosa. E depois, ele disse para ela que ela e os outros eram muito estúpidos e que todos estavam errados sobre ele e que não o conheciam de verdade. A partir desse ponto, Charity percebe que Paris era realmente capaz de fazer o que fez e por vontade própria e que a sua versão de alucinação não passava de uma mentira. Ao mesmo tempo, novas evidências tinham sido descobertas pela polícia. Através do histórico de buscas na internet e do computador de Paris, os policiais descobriram coisas bem perturbadoras, além de documentos em uma pasta onde ele fez planos para matar a sua mãe e a sua irmã. Charity ficou ainda mais arrasada com tudo isso. Perdeu 15 quilos em 13 dias e acabou desenvolvendo gagueira. Nove meses entre o assassinato de Illa e a condenação de Paris foi a experiência mais dolorosa para Charity. Ela disse que além de ter perdido a sua filha, ela também perderia o seu filho que seria condenado a maior pena para um menor que comete homicídio. Como muitos devem saber, o Texas é um estado cujas leis para o criminoso são bem pesadas. Se Paris tivesse cometido esse crime aos 18 anos, ele teria pego pena de morte mas como ele cometeu sendo de menor, ele pegou a maior pena prevista para um menor infrator. Charity perguntou para Paris por que ele não a matou, já que ele havia planejado o crime. Paris respondeu que se a tivesse matado, ela sofreria no máximo 20 minutos, mas como ele matou Illa, ela irá sofrer para sempre. Você se lembra sobre aqueles documentos sobre a avaliação psiquiátrica de Paris que Charity não abriu pois achou que os médicos tinham feito pouco caso dele? Então, quando ela estava de mudança, ela os encontrou no meio de suas coisas e decidiu abrir. E lá na conclusão dos médicos estava escrito que Paris estava obcecado em atirar e matar e que ele tinha grandes tendências homicidas homicidas e suicidas. Em agosto de 2007, Paris é condenado a 40 anos de prisão. Hoje, com 26 anos, ele dá algumas entrevistas para programas de televisão que fazem matérias sobre o caso. Segundo uma dessas matérias, é dito que Paris tenta manipular os agentes penitenciários para saber o atual interesse da sua mãe. Pelo que parece, ele ainda tem planos de matá-la assim que sair da prisão. Charity continua a visitar seu filho regularmente, mesmo com pessoas próximas a ela a criticando, dizendo que não sabe o porquê ela faz isso. Ela argumenta que mesmo depois de tudo, ela nunca deixou de amar o seu filho. Em 2013, seis anos após o crime, ela teve outro filho, o menino que ela batizou de Fênix, pois a Fênix renasce das cinzas e isso tinha um significado que se encaixava perfeitamente para ela. Em 2011, ela criou uma fundação que leva o nome de sua filha, Hila, e que tem como objetivo ajudar vítimas de crimes violentos, pessoas afetadas por doenças mentais ou pelo sistema prisional. Em janeiro de 2020, ela lançou um livro chamado How Now Butterfly. Nesse livro, ela narra como superou sua perda e conseguiu se manter em pé, apesar de tudo. O título do livro Envolvendo Borboletas era por causa de sua filha, que era fascinada por elas. Alguns dias após o crime, os funcionários da escola onde Hila estudava ligaram para Sherrod perguntando se ela queria os desenhos que sua filha havia feito. Quando ela viu os desenhos, tinha inúmeras borboletas muito bem desenhadas por sua filha. Sherrod também achou um broche no quintal de sua casa em formato de borboleta quando voltou lá pela primeira vez após o crime. Desde então, ela associa as borboletas à presença de sua filha. Ela acha que de alguma forma Hila tenta se comunicar através delas. Sherrod hoje vive na cidade de Savannah, no estado da Geórgia. Ela tenta levar uma vida normal junto com seu filho Fênix, que segundo ela, lhe deu novamente uma razão para continuar vivendo. Hila Libente era uma garotinha alegre, extrovertida e que adorava borboletas. Foi morta por alguém que amava e confiava. se estivesse viva, teria 18 anos pronta para conhecer o mundo e ir atrás dos seus sonhos. E chegamos ao final de mais um vídeo criminal. Deixe seu like se você gostou, se inscreve caso você não for inscrito, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Obrigado por me assistir até aqui, um grande abraço e até a próxima! Tchau!